O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Nós estamos aqui com os bombeiros voluntários de TAPS, o comandante Alessandro Vazcki e também o tesoureiro Edgar Opitz, que vamos falar sobre essa questão do caminhão dos bombeiros. Como é que está hoje o atendimento dos bombeiros em TAPS, Alessandro? Olha, Kevin, o atendimento dos bombeiros voluntários em TAPS, nós já viemos atuando já há 11 anos. Então, se em TAPS, na região, é a única cidade que tem bombeiros, os bombeiros mais próximos, ou é Guaíba ou é Camacuã. Então, se acontece algum sinistro aqui em TAPS ou até mesmo nas cidades vizinhas, eles acabam chamando TAPS, porque é o único carro de combate a incêndio que tem num raio aqui de 50 quilômetros. Só que esse caminhão que nós usamos já há 11 anos, ele já era um caminhão, quando foi doado ao Corpo de Bombeiros Voluntários, que foi reformado através da comunidade, esse caminhão já era um caminhão velho. Então, foi reformado e transformado num ABT, um autobomba-tanque para combate a incêndio. Só que durante os anos se passando, são 11 anos de atendimentos, incêndios e usando caminhão e enchentes, automaticamente ele vem ficando pior, mais velho, nós viemos reformando ele ao longo dos anos. A prefeitura, hoje, ela repassa um X em dinheiro para o Corpo de Bombeiros Voluntários, que é o que mantém o Corpo de Bombeiros Voluntários. Se não fosse a prefeitura municipal, hoje, seria impossível os bombeiros voluntários estarem atuando na cidade. Não tem bombeiros em Sentinela, não tem bombeiros em Serro Grande. TAPS tem, porque o poder público ajuda nesse sistema de combate a incêndio. Então, o que acontece? O nosso caminhão já é um caminhão um pouco antigo e ele precisa de muitas reformas. Agora, nós estamos com um problema na parte mecânica do caminhão, que é a parte do motor. O nosso bloco do caminhão está rachado. Então, o que acontece? Antes, nós conseguíamos atender Sentinela, alguma cidade vizinha ou até mesmo para fora, aqui no interior, se tivesse algum atendimento, algum chamado. Hoje, é impossível de ir com esse caminhão, porque se nós chegássemos a deslocar a uma certa distância, assim, que chega a ser na esquina de TAPS, o motor já começa a ferver, ele começa a superaquecer. Então, o que nós estamos fazendo? Nós ganhamos da prefeitura aquele caminhão Volkswagen, que nós estamos tentando transformar ele em um ABT também, de combate a incêndio, que vai ser um caminhão mais rápido, vai ser um caminhão mais eficaz. E nós já temos tudo para montar esse caminhão, só falta a parte da montagem. Nós já temos o tanque, já temos a bomba. Então, o que nós estamos fazendo? Nós vamos fazer um orçamento para ver se a gente consegue arrecadar dinheiro para montar esse caminhão. Nós estamos aqui com o nosso tesoureiro, que é o Edgar, que ele vai poder falar um pouquinho mais sobre isso aí. Alessandro, antes, eu gostaria de saber. Hoje, vocês não têm condições de sair com o caminhão para uma localidade do interior do município. A não ser que seja dentro da cidade, é praticamente impossível os bombeiros fazerem o atendimento? É praticamente impossível. Hoje, não tem como. Se nós sairmos com esse caminhão no estado que ele está hoje, ele vai acabar fervendo o motor e aí a gente vai ter que acabar desativando o caminhão. Então, o atendimento do Corpo de Bombeiros e Voluntários hoje está limitado só no centro da cidade. Edgar, como tesoureiro da corporação, você bem conhece a atual situação financeira, bem como o repasse que a Prefeitura faz e que é necessário, conforme o Alessandro falou. Hoje, haveria alguma forma da comunidade colaborar mais com a corporação? Sem dúvida. Como o Alessandro falou, é fundamental a ajuda da Prefeitura. Mas é um apelo isso, é um apelo para o comércio. A gente tem também doações vindas já do comércio. É um valor que ajuda, sem dúvida, mas é claro que não é o suficiente. A gente está sempre com problemas, sempre com dificuldade financeira. Reformas do caminhão vai ficando para trás, vai ficando para trás e chega o ponto que chegou. Infelizmente, não tem como o caminhão sair da cidade. Então, é sempre o apelo solicitando ajuda. A gente está sempre procurando, tentando alternativas. Agora, surgiram algumas alternativas. Nós vamos falar com um empresário ou outro, pontual, que falaram que ajudariam. Então, nós estamos indo diretamente nesses empresários, comerciantes e empresários. E o apelo é sempre esse, é pedindo ajuda para o comércio da cidade, a população em geral. A Prefeitura faz a parte dela e a gente pede ajuda da comunidade também. O corpo de bombeiros hoje tem uma receita pequena e não consegue dar manutenção àquilo que é necessário. Inclusive, com equipamentos, com manutenção de caminhão, combustível e outras coisas. Isso é verdade? Isso é verdade, porque um quartel de bombeiros são muitas coisas. E a gente tem, temos um caminhão ABT, a gente tem uma viatura leve, tem uma embarcação leve. Já é muito para uma cidade que nem tá, como a própria Alessandro falou, na região é a única cidade que tem corpo de bombeiros. E a gente já consegue. Mas se eu for te listar aqui tudo o que falta, nossa, a gente vai ficar aqui não sei quanto tempo. É muito equipamento, falta equipamento para combate a incêndio, entrar dentro da fumaça, falta tanques de oxigênio. Nossa, são muitas coisas. Então, eu sou tesoureiro, eu fico ali, vem a nossa receita, não é muito. O que a gente faz? Pô, a gente tem que manter uma roupa, tem que manter um EPI, pelo menos um EPI básico para o cara conseguir lá combater um incêndio. Aí já tem que fazer uma reforma no caminhão, aí estoura uma cinética no carro. Tu vai lá, ajeita uma cinética, sabe, tu tá sempre tapando um furo aqui, um furo ali, mas sobrar, não, impossível. Atualmente não tem como, assim, a gente vive no limite mesmo. Mas, infelizmente, não conseguimos manter nenhum limite. O nosso caminhão, ele tá realmente, realmente numa situação grave, assim. Bom, e vocês são profissionais de outras áreas, trabalha em uma outra coisa que não tem nada a ver com a corporação, o Alessandro também. Mas, vocês são 100% voluntários e estão aqui hoje fazendo esse apelo de colaboração para a entidade, para que a comunidade possa manter o Corpo de Bombeiros em TAPS. Exatamente. Não tem nenhuma remuneração pessoal para nenhum dos cargos dentro da corporação, comandante, presidente, tesoureiro, qualquer um dos combatentes. Todo mundo ali faz porque gosta, faz porque quer ajudar a população. E todo o dinheiro que a gente arrecada é somente para o quartel. Nada desse dinheiro vem pessoal, vem para nós. Isso aí não é por dinheiro, não é por dinheiro que a gente faz esse trabalho. A única gratificação que vocês têm é poder ajudar a comunidade? Sem dúvida nenhuma. Isso, no momento, é o que move a corporação, assim, quando tu faz um atendimento e que tu vê no olho daquela pessoa que tu ajudou na retribuição. Para mim, pelo menos, eu falo por mim, mas para mim é isso, é ver o agradecimento dessa pessoa que tu acabou de ajudar. Isso é impressionante, isso não tem preço. Alessandro, como o Edgar falava, o serviço dos bombeiros é voluntário. Como é que é para ti a gratificação de trabalhar com os bombeiros? Olha, já são 11 anos trabalhando voluntariamente pela cidade, por TAPS. Hoje a cobrança em cima dos bombeiros é muito grande, a população nos cobra, a população nos liga bastante, não só para combate a incêndio, mas resgate aquático, retirada de animais. São muitos serviços prestados pelo corpo de bombeiros hoje dentro da comunidade. Tem muita gente que acha hoje que os bombeiros têm algum tipo de remuneração. Isso não tem. Nosso trabalho é totalmente voluntário. Só o que a população precisa entender? O nosso serviço é voluntário, mas os equipamentos não são voluntários. Eles têm desgastes, então a gente precisa de manutenção, dinheiro para comprar EPI, dinheiro para comprar mangueira. É isso que a população tem que entender, que a única coisa voluntária é o trabalho, mas a gente tem um custo para manter esse trabalho voluntário.